Se livrou da marcação, faz o passe Chegou no Henrique Wesley, o primeiro chute a gol E a primeira defesa de Felipe Arriscou bem, bateu firme o Wesley Se livra bem do Cáceres o Valdívia Tocou exatamente nas costas para o Wendel Que aparece por ali Há um carrinho, há um choque Há queda, cheio de expressão dolorida O Wendel E a jogada do André Santos com o Wendel Absolutamente normal, Leonardo Gaciba Ele toca a bola, o jogador do Flamengo Toca a bola, consegue desviar a bola Posteriormente ao movimento do jogador Do atacante do Palmeiras e há um contato físico Mas esse natural e normal do jogo Para mim, jogada normal Por um outro ângulo, a jogada que o Gaciba Chamou a atenção, você viu como o André bate na bola Depois ela até parece ter batido Também no pé do Wendel, né Gaciba E aí há um choque, mas sem falta Exatamente, é contato de jogo Os dois jogadores estão em movimento Procurando a bola E há um contato natural Nada a marcar Sai para jogar o Henrique De novo com o Valdívia Nas costas da defesa Outra vez o passe do Valdívia Henrique, rolou Quem vai chegar batendo é o Wesley Encheu o pé Pro gol Wesley Gol do Palmeiras E um belíssimo gol de Wesley A trama foi boa O Henrique, o Valdívia E aí deu certo Porque a bola bateu no jogador do Flamengo E sobrou E olha como Teve felicidade Precisão no jeito de pegar na bola Tiro seco Lindo O Felipe ainda chegou Chega a tocar na bola Mas não o suficiente para tirar Bola para o fundo do gol Wesley Camisa 11 Deu uma gingada ali O Nixon Cruzamento perigoso Olha a sobra de bola A chance do empate Gol Paulinho Gol do Flamengo Nem deu o tempo Do Palmeiras Curtiu o resultado Jogada pela direita do Nixon A bola cruzada Um ajeito E o Paulinho Ficou com todo o gol A frente Para escolher Com a chapa do pé Bateu firme E manda para o fundo do gol Olha que boa chegada do Wendel Conseguiu o cruzamento O Valdívia Rolou dentro da área Olha o Henrique Gol do Henrique Gol do Palmeiras A primeira resposta do Henrique Sobrou para ele Não vacilou Não pensou Não teve sofisticação Teve rapidez Ação Foi no reflexo Tocou no contrapé Do Felipe Bola para o fundo do gol Está afim de bater o Lúcio Encheu o pé E ganhou o escanteio Globo A gente se liga em você Josimar e a antecipação do André Botou na frente o André Alexandre Dominou Está sozinho Vai ter que resolver ele Com ele mesmo Bateu para o gol Fernando Pras defendeu E o Fernando Pras está Cheio de dor Ele defendeu E imediatamente Já se contorceu Todo ali Chegou até a pedir Para o Hábito Parar o jogo Vai cair o Fernando Pras Desabou o Fernando Pras O Hábito vai parar A partida Para que seja atendido O goleiro Bom Do jeito que ele está sentindo A chance de continuar no jogo Parece ser Próxima de zero Defendeu exatamente Com o braço Que o cotovelo Já estava inchado Direito Na verdade ele cai Mauro Ele faz a defesa A defesa bem Padrão de defesa de goleiro Ele vai com os dois braços Mas ele cai em cima Do braço direito E ali ele pode ter Aumentado a dor Nessa hora que ele faz a defesa Faz toda a posição Técnica Para fazer a defesa Mas caiu imediatamente E a dor é grande Ali no cotovelo direito Dá para ver que ele tem Um curativo Ele está usando Alguma espuma Ali no cotovelo Pela camisa Que é mais colada No corpo Dá para ver Que ele tem Uma proteção É que foi colocada Quando ele sentiu A primeira vez Depois do gol do Henrique Então não é lesão Pelo que o pessoal Não é lesão antiga Foi agora mesmo Bateu no chão aqui Enchou Aí depois do gol Ele foi medicado E tal E agora aconteceu de novo isso Não sei se ele consegue Continuar não E aí não tem como continuar Né Gaciba A hora que o goleiro cai E o juiz para o jogo Não, não, não Não existe futebol sem goleiro Não existe futebol sem goleiro Para Dar o tempo Todo o suficiente E que seja necessário Para a retirada do atleta E a entrada do outro goleiro Continua sendo examinado No cotovelo Gaciba Acho que nunca jogou Aquelas brincadeiras na rua Com o gol pequenininho Sem goleiro Dois chinelinhos Não é? Não jogou Ele não jogou E nem árbitro tinha Aviso ele que também não tinha árbitro E o Roger do jeito que está certo Também nunca jogou essa Sem goleiro Ah, joguei Sem goleiro Sem goleiro Não tem futebol O que você acha? Só sem a bola Não tem futebol Fernando Pras vai embora Bruno em campo Para o time do Palmeiras Globo A gente se liga em você Outro motivo de preocupação Lógico para o torcedor do Palmeiras Que vai curtindo aí uma vitória importante Se machuca O Fernando Pras Entra o Bruno Da equipe do Flamengo E o Hernani Fez seis O Hernani que está machucado Olha o André Chegou Cruzou Tem a chance O Alexandre Gol Gol Marcio Araújo Gol Do Flamengo Boa jogada pela esquerda Toquezinho do Mugni Bom cruzamento Ótimo do André O Alexandre dominou Ela escapou Ele ainda conseguiu no esforço rolar Aí ficou fácil para o Márcio Araújo Cara a cara com o Bruno Ele mandou para o fundo do gol Márcio Araújo Camisa oito O ex-palmeirense marca Márcio Araújo Se mandou Jogou dentro da área Paulinho Dominou a bola Escapou dele Marcelo Oliveira Chega tirando Chega rasgando O Flamengo está melhor Nesses doze minutos Do segundo tempo Ela escapou do Paulinho Na hora que ela Ele domina Ela bate no joelho Bate ali Um pouquinho abaixo do joelho E foge Que jogada é Alexandre Esse é um chapéu Com um C maiúsculo Bola para dentro Na área Pega Bruno E o Flamengo Alexandre Gol do Flamengo E que lance do Alexandre Começa com um chapéu Depois o lançamento Lateral E que ele teria Jogado na mão Do jogador Do Flamengo Parece que são Poucos segundos De diferença Segundo o Kleiner Seria suficiente Para o time Se reorganizar Daqui a pouco Não é lançado Não é lançado diretamente Na mão Do jogador Do Flamengo E pelo contrário Até ele Prejudica um pouco Quando a bola bate Na perna do jogador Que demora um pouquinho Mais para cobrar Não vejo influência Nenhuma Até porque Os Gandolas Estão ali Para agilizar O reinício Da partida Não estão ali Para segurar a bola E eles não jogam Diretamente Na mão do jogador Recebe Leandro Escorregou Deu o drible Escorregou Marquinhos Gabriel No escorregão A chance do contra-ataque Marcio Araújo André André Fez a jogada Marcio Araújo Tocou para o Alexandre Gol Alexandro Gol Do Flamengo E que jogada Fez o Wallace Nem o Marcio Araújo Nem o André Olha a jogada Do Wallace Driblou um Comeu Tocou O Alexandro Com frieza Recebeu o livre Bateu firme De peito De pé direito Para o fundo Do gol Alexandro Camisa 19 O time do Flamengo Amplia Aumenta O segundo Do Alexandro O quarto Do Flamengo Que jogada É essa Do Wallace Zagueiro Sai comendo Todo mundo Ali E o Alexandro É frio Na hora De marcar Do Flamengo